Eu vou contar aqui para você entender melhor o que houve, o que aconteceu com ela. Está com vergonha? Não precisa. A Sâmela estava sumida, ela desapareceu sábado, hoje é sexta, amanhã iria completar sete dias. E a mãe dela veio aqui na quarta-feira e falou assim, eu acredito que ela esteja viva, mas eu preciso de oração. Orei pela mãe, determinei e disse, ela vai voltar, ela vai aparecer, mas a senhora volta aqui na sexta-feira. Aí a mãe dela voltou hoje, sexta-feira, por volta de meio-dia, para que eu pudesse orar. Eu orei e falei assim, ela vai voltar, ela vai dar notícia. Quando a mãe dela atravessou a rua, ela ligou para a mãe, entrou em contato com a mãe, a mãe disse que estava aqui e a mãe voltou aqui e falou assim, ela aceitou vir aqui falar com o senhor, o senhor atende a minha filha? Claro que eu atendo. E aí então ela veio aqui, hoje, sexta-feira, chegou por volta de uma hora, e durante treze anos ela sofreu com vício, cachaça, ao ponto de tomar daquelas garrafinhas, aqueles gorotinhos, de tomar dez daquele lá, ficar três dias tomando um atrás do outro e não sentia absolutamente nada, parecia que era água. E com isso, vício da cocaína, vício de prostituição, viveu nesses últimos treze anos um inferno do vício, não foi isso? Foi, foi isso mesmo. E além do vício, cadê? Eu mostro aqui o seu braço. Se cortava para poder amenizar, entre aspas, a dor, a aflição. E você me disse aqui, nós temos isso gravado, você me disse que um dia foi na corrente da meia-noite, quando eu estava fazendo ali na catedral, e você saiu rindo. Saí, na verdade, achando que você era um charlatão. Achei que era só um teatro. De verdade, eu falei que nunca mais eu ia ver o senhor de novo. Só que eu nem sabia, na verdade, quando minha mãe falou que estava aqui, eu não sabia nem que igreja que era, de que se tratava. Só que aí, quando eu cheguei, e ela falou que você ia orar, eu pensei, vai orar, mas não aconteceu nada. Quando eu acordei, eu estava suando bastante, e minha mãe... Quando você acordou, você diz depois da oração. É, ela disse que falou para mim algumas coisas que eu tinha dito, entendeu? Só que eu não estava lembrando. Eu só lembro que eu senti muito nojo, passei a tarde toda pensando naquela cachaça, sentindo muito enjoo. A gente fez o teste ali na hora, pedi para comprar cachaça, na hora que você provou, deu vontade de vomitar. Deu vontade de vomitar. Agora, depois da oração, experimenta aqui essa cachaça, e me diz, se desce. Se descer, é um bom amigo. E aí, O que é isso? O que foi? Queima. Mas não é cachaça? Você não bebia dez garrafas dessa cachaça? E agora um bolinho desse, você tá passando mal? E o cigarro? Não é brincadeira não, gente. O cigarro tá ali na minha bolsa até agora, que eu não consegui fumar. Mas, peraí, você levou embora o cigarro pra quê? Levei porque eu queria ter a certeza, sabe? Quando a gente passa muito tempo numa vida ruim, a gente não acredita que vai ser assim, que você vai ser liberto. Você até tem medo de acreditar, entendeu? Só que eu levei. E aí eu tentei várias vezes, eu olhei pra ele, cheirei, não quis. Então eu trouxe ele de volta pra mostrar que eu não consegui nem acender, entendeu? E durante o dia vinha na minha cabeça aquele cheiro e me deixava muito enjoada. Mas você tem cigarro, hein? Pega. Pega ali o seu, então. Vá, vá. Tem esquerdo também? Esqueiro não, tem aqui, ó. Esqueiro tem aqui. Deixa eu acender pra você, vamos ver se desce a fumaça. Se descer a fumaça, eu pongo a água. Deixa eu acender direito. Nem acender direito. O cheiro me enjoo. Fuma. O cheiro. O cigarro é seco. O cheiro me enjoo. Tenta fumar. E aí? Como você conseguiu fazer isso? Como que eu consegui? Eu não fiz nada. Quem fez foi o meu Senhor Jesus, que tá aqui. Eu acreditei e eu acredito que pelo menos uma luz na minha vida aconteceu, entendeu? Nessas horas pra cá, desde hoje, uma da tarde, agora são dez da noite, como que você tá se sentindo? Uma outra pessoa? Eu me sinto em paz. Eu me sinto... Por isso que eu voltei de novo, porque... Antes, não. Uma perturbação. Perturbação muito grande. E eu sou um charlatão? Eu acredito que o Senhor tem um dom divino mesmo, porque você me ajudou, entendeu? E eu tô falando isso, gente, eu morro de vergonha. Mas é porque eu quero que as pessoas saibam que se tem jeito pra mim, tem jeito pra todo mundo, entendeu? Eu agradeço, de verdade. Eu tô morrendo de vergonha. Ela falou pra mim ali na hora da oração, falou assim, como foi a frase que você usou? Você falou assim, como... Ah, ela falou, como que você fez isso? De ela sentir nojo da cachaça? Eu falei, eu não fiz nada. Quem fez foi o meu Senhor Jesus. Ele quem faz. É ou não é? E a vontade acabou? O desejo acabou? Eu tenho... Eu fiquei com nojo, de verdade. Você não acreditava? Não. Achava que era mentira. Tinha certeza que era mentira. E aí, o que você me diz agora? É mentira? Eu te peço perdão e eu te digo que o que eu puder fazer pra aquelas pessoas que não têm esperança, entenderem que têm esperança, é isso que eu quero fazer agora. Hoje você pode dizer que vício tem cura. Tenho certeza, gente, que se a gente quiser e abrir o coração pra Deus, eu tenho certeza que Ele pode mudar qualquer história. Se Ele mudou a minha... Você vai permanecer aqui. Em nome de Jesus, eu tenho certeza. É só o começo de uma vida nova. Muito mais vai chegar. Deus abençoe. Amém? Tá aí. Amém. Amém. Amém.